Depois joga um palavrator, é tipo o termo ranqueado, dá pra continuar com mais... Como é que é? Pala, como é? Palavrator. Elite, eu vou de elite. Seu nome aparece no ranking pós-jogo, seus pontos conquistados acumulam e você coloca, e coloca você no ranking de pontuação. Poderá participar de três desafios diários contra a comunidade. Sou o streamer. Desafie a galera do chat para jogar também e vamos cobrir quem consegue subir mais rápido. Importante, envie de compartilhar essa tela neste momento para que o seu e-mail não apareça na live enquanto realiza a autorização no Google. Obrigado. Caralho! Desafio? Bala. Elite. Iniciar. Modo desafio. Vença esse jogo com três erros ou menos e ganha o triplo de pontos. Fúria. Espera, o que é uma palavra com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze? Pera, se eu digito fúria, eu não... Nossa! É... Não sei, mano. Pera aí, deixa eu minimizar aqui vocês só para eu não... Pronto, bora. Obrigado, Camus, pelos três meses. Nossa, eu não sei. É... Inici... An... Inici... An... Tem nove. Caralho, chat. É que fudeu. V-L-E-J-A-D-O-R. Tem nove também. É... I-S-T-O-R-I-A-D-O-R. Onze. Onze. Dá pra... Que isso aqui? Fudeu. É... Fudeu. Fudeu. Chat, eu sou incapaz de jogar esse jogo aqui. Que porra é essa? Que porra é essa? Talvez um... Co-le-ci-o-n-a-dor. Colecionado. Só pra... Colecionado. É... Chat, não vai dar pra usar as letras que ele me deu. É... Dromedarios. Ok. É... É... Tratamentos. Tá. Chat, que fudeu. Precisava de um começo mais interessante. Um... É... Sentimentai... Sentimental. Sentimental. É... É... Mercenários. É... Guarnições. Não, não dá. É... É... Galanteador. Mercenariador. Chat, que fudeu. É... É... Marroquinos. Quê? É adus. Vai ser adus. Sei lá, tipo... Antepassado. Antepassado. Que? É... É... Vai ser... In... Insuportável. In... 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 Capacitado. Incapac... Incapac... Da... In... 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 Internados. In... 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 Nossa Senhora. Tem M também. In... In... Imaginável. In... In... Inalcançável. Ah, caralho. In... 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 Mi... In... Bi... Dores. Não! In... 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 Mensura... Mensura... In... In... Imaginados. Inimaginado. Inimaginado. Não? Inimaginado? Inimaginado. Imagina... Inima... Nossa, não sei. Inventei palavras pra... In... E se for o... Or... N... N... To... Rin... Co... Não. On... Oni... Não, vai ser... Ino... I... Na... I... Impossível isso aqui, chat. É impossível isso aqui. Mano, é impossível isso aqui. O I e o O é... In... 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 Se for um C aqui... In... In... Mano, impossível isso aqui. Deixa eu pôr essa música... Bucetuda do caralho. Pode ser Oni Oni Mi Oni Inici 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 Indê também Dados E se for Indi Indi Si Não Indi Indo Indomados Nossa, quase Por uma letra Duas letras, na verdade Indocamados Indomacados 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 Ah, esse D tá lá no final já, chat Indomacados Indomacados Chat, eu não sei Eu desisto É Incomodados Nossa Incomodados Incomodados Nossa, impossível Esse jogo Impossível, impossível Não tem como Não dá Ué Epa Peraí A E A D I R A K A A A R E I D A A K Acre Mi Mano, que jogo de boceta, velho A Amar Dre 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 Mi A Dre Cido Agr Agr A Gradecido Ué Agr A Gradecido Ah Foda-se Eu não quero jogar esse jogo mais Amadurecido Nossa, eu não vou jogar esse jogo Deixa eu ver Amadurecido Nossa, eu não Não dá É a última tentativa? Amadurecida Ah, eu não consegui Amadurecida Eu não tinha visto que eu não tinha conseguido Mano, eu nunca mais jogar esse jogo na minha vida Nunca Nunca mais eu vou jogar esse jogo na minha vida Eu nunca mais jogar esse jogo na minha vida Nunca mais Nunca mais Nunca mais eu vou jogar esse jogo na minha vida Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Vamos lá Vamos no feijão com arroz mesmo Se fossem sete letras Legal Agora Essa quantidade é impossível R E I Viver Tigre Mano Olha Isso tirou capacidade mental minha Livre Isso tirou capacidade cognitiva minha, cara Já joguei Detroit? Nunca joguei Detroit Nunca joguei Detroit Tirou capacidade cognitiva Isso me Fudeu Vamos lá Próximo Doito Obrigado Demoas Desto pelos 12 Alize Obrigado pelos 24 Gustavo Obrigado pelos 16 meses Comprei um Subaru de primeiro carro Que cubaro Que Subaru Gustavo Obrigado pelos 16 Pink Obrigado pelos 13 Geneiva Obrigado pelos 21 AltF21 Obrigado pelos 12 Ambrosio Rafael Obrigado pelos sub Icruzan Obrigado pelos 12 Patolindo Obrigado pelos 4 Nanadas Obrigado pelos 11 meses Predrotes Obrigado pelos 11 Cubaro é foda Já jogou Serious Sam? Não Nunca joguei Serious Sam Deixa eu ver Não conheço Serious Sam Não conheço Bora Próximo Dueto Fúria Inscenso É Mano Pode ser Chucro Não Mas Não tem C É Burro Rubro Nice K K K K K GG Mulecada Adoro K K Vai se foder Muito bom Vale a pena ser jogado Mas do 3 pra frente Serious Sam Serious Sam Joga o Undertale De Garfield Que Aqui amassei Uva Educada Obrigado pelos 100 bits Bioshock Já joguei Bioshock Ghost in the Darku Ghost in the Darku Fúria Dá pra fazer escadinha Falaram hein Senso Tá Sexta Sexta Nia Pode ser Mania Nice A O S S S Aqui Sacro PA Pode ser Gruta Ou Fruta Gruta Seu papai Veio para o jogo Hoje tá Cheia de mania Curioso pra saber Qual é o Subaru do rapaz É Qual que é o seu Subaru Gustavo Escadinha Escadinha Grota Tava bom hoje Tava bom hoje Tava bom hoje Pra quem usa Fúria e Senso Tava bom hoje Binho Dei atenção ao chat Te mandei na DM do Twitter Deixa eu ver It's just hanging by Your friend Tread Pera Meu Deus Pera Dem do Twitter Dem do Twitter Mentiu DM da onde Gustavo DM da onde Gustavo Que você mandou Mandou Cara Manda no Instagram É bugadão O É bugadão Mano Não consigo ver Minha DM do Twitter É bugada Manda no Instagram Manda no Instagram Se a música é bala Essa música é bala Mano Essa música É tão Essa música Tá em bala No nível de Essa música aqui Que tá de próxima Vamos nomear Este carrinho Vamos nomear Este carrinho Ah Carro Muito antigo Pra mim Shelby Cobra Não Tem ideia Chat Esse aqui É carrinho De brinquedo Tá Isso aqui É carrinho De brinquedo Meu vô Deve ter Um carrinho D Citroën D Esse aqui É carrinho De brinquedo Que os caras Pegaram foto Caramanguia Poderia ser Mas não era Por que os caras Usaram foto De carro De brinquedo Vamos pro Cantrilê Deixa eu ver Se ele mandou No Instagram Tô no aguardo Tô no aguardo Essa música Chama Fireflies Mas é Olha A próxima Tá vindo forte Tá Vamos de Brasil Vai ser África Isso aqui Molecada Vamos de Eritreia Não é África É Ásia Bangladesh População maior Hum Mas menor Que duzentos E poucos Milhões Essa aqui Nossa 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 Mandei Cara Eu sou o Mount Você sabe né Não sei se tá Mandando pra outra Pessoa e tal Mas eu sou o Mount Não sei se tá Confundindo É Mountzera Eu Não tá chegando Nada aqui não Essa é forte demais Não tá chegando Nada aqui não Ásia População menor E maior Mianmar Mais Laos Não Laos fica pra esquerda né Vietnã GG Pode 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 pagar Filipinas Salve Coreia Japão Taiwan Não Mas aí China Não População menor Hong Kong Nice Caralho Foi difícil Essa aqui Tá Porra Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Mas eu juro Ó As últimas DMs Minhas do Instagram O último cara que mandou mensagem Há duas horas atrás Foi o Victor Hugo Foi o Victor Hugo Você não é o Victor Hugo É M Não tá chegando aqui não I believe in you Tá Filminho Não caiu na sua Ah Pode ter caído nas proibidas On the radio Deve ter caído nas proibidas Aqui ó Aqui ó Gustavão Para Gustavão Você lançou uma máquina Dessa Para Que você lançou uma máquina Dessa Para Que você lançou Você não lançou Você não lançou Eu não tô botando fé nenhuma Não vira O maluco me lançou Um bugai Não Você não lançou Você não lançou Você tá chapando Você tá metendo louco É sedã ainda Não Você Você mentiu pra mim Você mentiu pra mim Tá colecionando Figurinha da copa Gustavo Tá colecionando Figurinha da copa Olha Não quer Não quer me responder Não Fica tranquilo Ah Então você vai agora Nessa porra Desse seu carro Vai botar qualquer figurinha Em cima da logo Da Momo No volante E bater uma foto Só assim eu acredito Que esse seja o seu primeiro carro Não acredito Vai pegar uma figurinha Vai botar em cima do capô Também E vai bater uma foto Não tô botando fé Que esse é o seu primeiro carro Não é Não precisa colar Só assim eu vou acreditar Gustavo Se não Não acredito Não acredito Não acredito Eu não acredito Eu não acredito Eu não boto fé Eu não boto fé A gente quer ver também A gente aguarda então A gente aguarda então Ai Gustavo Manda uma foto Segurando um garfo Na frente do carro Nossa É um filme Que eu não tenho ideia De qual seja No finalzinho Tem um negócio Na neve Peraí Calma aí Caraca Parasita É É aquele negócio Que eu vi no final Na neve Eu não lembrava de ter neve Lembrava de ter neve Quanto a segurinha Pelo seu carro Não Tá maluco Gustavão Estamos aguardando aqui O meu zap apitar Gustavão Com a foto do seu carro Quando a gente debulha No Wordle aqui Isso aqui molecado Pode vir na minha Albânia Easy Nossa Mas nada a ver Com a Albânia Isso aqui é o Lesoto Então Oxi Vai Não Carai Que susto Minha mãe veio pela esquerda Gente Isso aqui é na África do Sul Não é na África do Sul Na América do Sul Molecada Isso aqui Facilmente Uruguai não Uruguai é mais um quadradinho Bolívia Pra cima Colômbia Peru Pra baixo Peru GG Pode pagar Tamo junto Tamo junto Aham 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 Em figurinha do Mestre Prata Por 40 pílulas Troquei por um mês de cirra de frango Catupiry na cantina da faculdade Vou pegar o lanche E revender pelo mesmo preço E triplicar os 40 Tá Burro Que a gente vendeu a figurinha Por 40 conto Ué Não É burro Tradição Eu adoro tradição A família tradicional brasileira mesmo Defendo todos os dias Laguinho John Charles Keating Morreu né Hum É aquele filme que tem aquele ator super jovem Bonitão É Nossa molecada É Sociedade dos Poetas Mortos E o nome desse filme agora Bala Filme bom Filme bom Filme bem bom Tá Filme bem bom Filme bem bom Hum Gente Gustavo deve ter ido Deve ter ido Bater foto do carro Bala esse filme Tá Bala Deixa eu ver se o Gustavo Mandou alguma coisa aqui Mano por que que o Gustavo caiu Ô o Instagram é todo errado Hidden requests Por que que tá hidden caralho Gente Nenhuma mensagem do Gustavo Após isso Foi editar no Photoshop Global Quase sempre que alguém que você não segue Manda mensagem com imagem O Insta manda para as utilizações Para não corrigir os mandarem merda E a pessoa não quer ver Ah faz sentido Brasil Cinco mil quilômetros France Brasil tá mais perto Então vai ser tipo Fiji Ué Guatemala Guatemala Ah é Vai ser aqui ó Vai ser tipo Lesoto Fala South Africa Não vai ser obviamente Uganda Zimbábue Zimbábue é perto 200 quilômetros do Zimbábue E E Treia Nada Lá em cima Tanzânia é muito em cima também né Mozambique Tá então é para a esquerdola Se é para a esquerdola É Togo muito longe né Demais Nossa Não sei É Angola Bala Vambora Tá bom Flaco Que susto caralho Vamos lá Moça Não ouço Não ouço moça Tá espiando Ah não Tá abrindo Ih Eu vi um gostoso ali Eita que deu merda tá É Quinto É Juntou Ué? Ah, termina com essa música? Que filme é esse? Mano, alguém conhece essa porra? Alguém conhece esse filme? Não? É ruim?